Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tiago falando. Só se alguém puder me confirmar como é que está o som, a gente já inicia. Só para ver se está tudo ok, eu agradeço se alguém puder me confirmar. Obrigado. Maravilha, então. Vamos iniciando aqui. Primeiro, quero desejar uma boa noite para todo mundo. Mais uma vez, a gente vai fazer esse programa ao vivo. Normalmente, eu faço gravado aos domingos. Mas até como nós tivemos várias... Uma semana bastante movimentada em termos de notícia, não só no mercado de bolsa em si, mas na economia, na política. Tivemos uma semana bastante movimentada em termos de resultado de empresas. Inclusive, pode ser que eu me espiche um pouquinho hoje aqui. Fale um pouco mais do que o normal, até porque foi a semana mais movimentada. Lembrando que, de uma forma geral, os resultados foram bem positivos, até acima do esperado, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, daquelas empresas que a gente acompanha mais. Só quero me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux. Eu sou um dos sócios da Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E o intuito aqui, como eu comentei, é passar os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nas próximas. Lembro que eu trago aqui informações a respeito do nosso setor de análise e também informações de mercado. E, para quem acompanha sempre o vídeo gravado, eu vou fazer essa primeira parte como apresentação e a segunda parte, até completar mais ou menos uma hora, eu respondo as principais perguntas de vocês. Já quero deixar aqui, pessoal, essa semana, uma das nossas estratégias, que inclusive eu faço os vídeos sempre aos sábados, o rastreador, ele está fazendo quatro anos e a gente vai disponibilizar o cupom com 24% de desconto na compra do nosso produto Full Trader. No final do vídeo eu volto para falar a respeito do nosso produto. Lembrando que essa promoção ia valer até o final do dia de hoje, mas o pessoal pediu para espichar até o final do dia de amanhã. E quero deixar para vocês aqui também o nosso canal do Telegram, para quem quiser receber informações diárias sobre o mercado. Já vindo, como sempre, pessoal, aqui para os principais destaques de política e economia, nós tivemos a prévia do PIB, que é o IBC-BR, que caiu 1,59% em março, já era esperada a queda, mas a queda veio mais baixa que o esperado, que era uma queda de 3,4%, assim como o IPCA, que subiu 0,31% em abril, em linha com o esperado, o principal item que acabou puxando a inflação foi o reajuste de medicamentos. Se por aqui a inflação veio mais comportada, o grande destaque lá nos Estados Unidos foi a divulgação da inflação medida pelo CPI, que é o Índice de Inflação ao Consumidor, que registrou a maior alta nos últimos 13 anos. Aí sempre vem aquele temor da inflação subir demais nos Estados Unidos e o Fed, que vem comentando que só elevaria os juros a partir de 2022, 2023, já ter que antecipar esse movimento de alta de juros, que não seria interessante para o mercado brasileiro, já que aquele diferencial de juros voltaria a crescer, e a gente sempre tem aquela corrida, pelo menos de curto prazo, para aplicações mais seguras como os títulos americanos. A gente está monitorando isso bem de perto, porque tem alguns indicadores não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, que estão indicando que a inflação está pegando. E como os Estados Unidos vão crescer bastante esse ano, existe essa expectativa, sim, da inflação começar a incomodar por lá. Essa semana aqui a gente vai ter no Brasil discussões a respeito da reforma tributária, administrativa, além da possibilidade de já entrar na pauta de votação a medida provisória que autorizaria a privatização da Eletrobras. Tem algumas empresas que vão divulgar resultados, Reddorga, FISA, Mélios, Lynx. E outra notícia que eu quero passar aqui é que a partir desse mês agora, pessoal, a gente vai mudar o vencimento das opções. Até o mês passado, as opções venciam na terceira e segunda-feira de cada mês, e o último dia de vencimento era na sexta-feira anterior. Agora, o vencimento e o último dia de negociação vão ser na terceira e sexta-feira de cada mês, então na próxima sexta-feira teremos aí essa nova data, que fica melhor, tudo vem sendo, e é o último dia de negociação no mesmo dia. E como eu comentei, lá nos Estados Unidos também, finalizando a temporada de balanço que acabou sendo positiva. Em relação ao Ibovespa no curto prazo, o Ibovespa segue a tendência de alta, que eu peço para os nossos analistas aqui trazer, está claramente dentro de um canal aqui de alta, pode ser que o Ibovespa volte a beliscar aqui a parte superior do canal, que poderia levar lá para a casa dos 125 mil pontos, ou mesmo que o Ibovespa caia aqui, ainda segue a tendência de alta, seria normal pelo menos voltar para os 119, 120 mil pontos. Deixa eu ver se já abriu os futuros aqui lá fora. A última vez. Os futuros lá fora abriram operando estáveis. O SP futuro está subindo 0,02, e o Dow Jones futuro subindo 0,03% nesse momento. Nós tivemos, então, o Ibovespa caindo 0,13% na semana, praticamente estável. No ano, subindo 2,41. SP caiu 1,39, em relação a essa questão da possibilidade de alta de juros lá fora, acabou pegando bastante as ações de tecnologia, que basicamente são as que compõem o SP, porém, no ano, uma alta de 11,12%. E depois, eu acho que três ou quatro semanas de baixo, o dólar voltou a subir, subiu 0,59, e no ano sobe 1,03%. Aqui, alguns destaques de alta e de baixo. Banco Inter, principal destaque de baixo aqui das ações que a gente acompanha, caiu quase 14%. Divulgou lucro, um lucro de 20 milhões de reais, quase 21, reverteu o prejuízo do ano passado, e as receitas subiram 123%, chegando a 485 milhões de reais. Claro que é natural a baixa, pessoal, até em função da forte alta que nós tivemos recentemente aí nas ações do Banco Inter. E é o que a gente comenta sempre, para quem busca a empresa que vai dar resultado na última linha, talvez o Banco Inter não seja a melhor opção, já que o lucro é muito baixo em relação ao que ela tem de receita. O que ele tem de receita. Agora, em termos operacionais, com número de clientes, enfim, isso aí o Banco Inter vem entregando bastante. Nós tivemos aqui dois destaques de baixo do setor siderúrgico, Usiminas e CSN, que já tinham divulgado bons resultados, mas nós tivemos aí o minério, né, pessoal, aí caindo, que acabou puxando as empresas aqui do setor. E, além disso, nós tivemos a notícia, a CSN tem participação na Usiminas, eles venderam 56 milhões de ações e reduziram a fatia que eles têm aí para 10% nas ações da Usiminas. Eles colocaram em caixa em torno de 1,3 bilhões de reais com a venda dessas ações. Tivemos aqui a TOTUS, né, caindo 8,7%. A TOTUS também tinha divulgado bons resultados na semana retrasada, não tivemos nada relevante e ruim aí para a TOTUS. Local Web, né, que teve lucro de 9 milhões no último trimestre, uma alta aí de 78% em relação ao mesmo período do ano passado, onde eles tiveram, só que em termos ajustados, a Local Web teria tido prejuízo. A Local Web, parecido, né, traçando um paralelo aqui com o Banco Inter, não é uma empresa que a gente tem que olhar para a última linha, para quem gosta desse tipo de ação, olhar em relação a termos operacionais, a empresa vem crescendo. Lembrando que ela tem uma base bastante fragmentada de clientes e deve continuar crescendo principalmente através de aquisições nos próximos anos, e isso a gente percebe quando olha a receita da empresa, que subiu quase 55% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 160 milhões de reais. Tivemos aqui essa cena que eu já comentei, destaques de alta Eternite, né, subiu 26,2%, bons resultados, né, a empresa teve lucro de quase 59 milhões de reais no primeiro trimestre, e o setor está bombando, né, pessoal. A gente já vem comentando há algum tempo que faz até mais sentido se posicionar nas empresas de materiais de construção, enfim, do que necessariamente nas empresas de construção civil, tá? Essas empresas aqui estão nos melhores momentos operacionais da história. Porto Belo, Eucatex, que também divulgou lucro de 62 milhões quase aí no trimestre, Duratex, a própria Gerdau, a gente prefere mais esses ativos aí do que colocar diretamente nas construtoras, tá? E a receita aqui da Eternite teve uma alta boa também, de mais de 40%, tá? Tivemos a Caixa Seguridade, nova na Bolsa, teve um lucro aí de 431 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, uma alta de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado, e em termos operacionais, foi o melhor trimestre da companhia, tá? A gente prefere até mais a BB Seguridade do que a Caixa Seguridade, né, que é uma empresa interessante também, a gente acompanha as duas companhias, e a BB Seguridade hoje tá bem mais descontada. Tivemos aqui Dux, subiu 11% na semana, também divulgou bons resultados, né, talvez no setor a empresa que tenha divulgado os resultados piores aí no primeiro trimestre foi a Cogna, né, a Anima divulgou bons resultados também, lembrando que Dux e Anima são as nossas preferidas aí do setor. Tivemos a Metal Leve, né, pessoal, com 9,8% de alta, parece que não teve crise na Metal Leve, incrível os resultados da empresa, eu nem lembro a última vez que a Metal Leve não gerou fluxo de caixa livre positivo e não teve lucro, acho que de 2008, 2009 pra cá, todos os anos foram assim, tá? A empresa registrou lucro de 126 milhões de reais, uma alta de quase 500% em relação ao mesmo período do ano passado, e ela teve um forte desempenho, principalmente na Argentina, quase 48% do crescimento da receita da Metal Leve veio da Argentina, lembrando que, inclusive, eles consideram a Argentina mercado interno e também com as exportações aí, o dólar alto acabou ajudando os resultados da companhia, tá? A gente gosta bastante de Metal Leve, é um ativo que está relativamente barato ainda, apesar de ser de um setor bastante complicado e tem um histórico bacana também de pagamento de dividendos. Outro destaque de alta que a gente gosta bastante é a Guararapes Riachuelo, ela tem uma perspectiva positiva de crescimento com a casa Riachuelo, que é no estilo da Kamiká do da Renner, e também com a abertura de lojas da Carters, ela vem melhorando também em termos de governança, e a principal questão hoje da Guararapes é a parte financeira, principalmente com concessão de crédito, que eles tomaram prejuízos fortes aí nos últimos trimestres. Eles fecharam o primeiro trimestre com um prejuízo de 100 milhões de reais, mas o setor ainda está em recuperação, né? A gente tem muita loja fechada, shoppings, enfim, talvez a partir aí do segundo semestre a gente veja resultados melhores, tá? Nesse setor, mas esse setor é que tem bastante coisa boa, né? Não é à toa que as empresas estão se movimentando para fazer aquisições, como foi o caso da Arezzo, como foi o caso da própria Soma aí que comprou a Enig. Já em termos de receita, caiu 23,5%, chegou a 1,2 bilhão de reais. Nós tivemos aqui a EMAI, né, pessoal, empresa metropolitana de águas e energias de São Paulo. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando a respeito da EMAI na semana passada, já tinha divulgado bons resultados. O lucro saiu de 10 milhões para 47 milhões de reais nesse primeiro trimestre. É uma empresa que também é boa pagadora de dividendos, ela não é tão conhecida assim, a gente tem uma exposição dela através de um fundo de investimento de small caps. É uma empresa que está cheia de triggers aí, que podem fazer com que a ação suba, né? O principal deles, agora de curto prazo, é a privatização da empresa, que deve sair ainda esse ano. E tivemos a Petrobras, né, pessoal, com alta aí de 7,7%. Nós temos resistência com a Petrobras, pensando no longo prazo, mas para curto prazo é um ativo interessante, principalmente pela queda que nós tivemos ali em fevereiro. E de operações aqui de curto prazo, a gente está posicionado uma operação com opções da Petrobras, que inclusive a gente reduziu aí na última sexta-feira. Resultados muito fortes, né, aproveitando aí a alta do petróleo, apesar da Petrobras não ter repassado, né, toda a alta do petróleo nem do dólar que nós tivemos aí nos últimos trimestres. E a resiliência do agronegócio acabou garantindo, né, o crescimento da venda de diesel, que puxou bastante os resultados da Petro. E a gente imagina que agora, até o final do ano, a Petro volta à venda de ativos aí para diminuir a desalavancagem da companhia. Então, em relação ao pagamento de dividendos, temos ex-proventos essa semana, alguns dos ativos aqui que a gente acompanha a Gerdau, e a Metalúrgica Gerdau, lembrando, né, pessoal, que a Metalúrgica Gerdau é a Holding, e a Gerdau, o GGBR, é a operacional da Gual. Temos a Taesa, mais uma vez aí, pagando bons dividendos, R$ 1,35. Vai ficar ex-proventos no próximo dia 19. Odontoprev, direcional dia 20. Banco do Brasil, dia 24. Dia 25, Itaú, e também Itaúsa. Eu até quero colocar aqui como destaque da semana, que eu tinha comentado ali em relação à nossa estratégia do rastreador. Para quem não viu, tá, pessoal, dá uma olhadinha, que eu fiz o vídeo ontem falando a respeito da estratégia. Completou quatro anos agora, e a gente está com ganho acumulado aí de 1.689% desde o início dessa estratégia, e vocês podem utilizar o cupom ali, rastreador24, até amanhã, no final da noite, para comprar o nosso produto. E aí, no final do vídeo, agora, eu volto para falar a respeito deles. Vindo para mais destaques aqui, M. Dias Branco, novamente, né, pessoal, teve resultados fracos, né, lembrando que a empresa é líder em biscoito e massas no Brasil. Ela teve um lucro líquido de 15 milhões, uma queda de quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. O que está acontecendo em M. Dias Branco? Custos, né, pessoal, principalmente em função da alta do dólar e do trigo, que são os principais insumos da empresa, tem subido muito, né, lembrando que a M. Dias Branco, ela não produz, né, ela compra trigo, ela compra, principalmente da Argentina, né, e o preço subiu muito, isso acaba impactando nos resultados, né, e só de alta do câmbio, eles tiveram um efeito negativo de mais de 100 milhões de reais no último trimestre, tá. Mas, aparentemente, o mercado está exagerando, tá, pessoal, é um ativo que a gente voltou a ficar de olho, é uma empresa muito bem gerida, uma empresa muito bem tocada, e não vai viabilizar os negócios da companhia no longo prazo, mas a gente voltou a ficar de olho aí em M. Dias Branco, né, em função da baixa das ações. Itaúsa também, né, pessoal, que divulgou bons resultados, inclusive essa semana eu fiz uma live, fazendo uma live de Itaúsa e uma live de WEG, vale a pena vocês darem uma olhada, o lucro chegou a 2,2 bi, alta de 118% maior em relação ao mesmo período do ano passado, né, Itaú já divulgou resultados melhores, assim como as controladas, né, NTS, Alpargatas, Duratex, que divulgou resultados fantásticos, e além disso, né, a gente está bastante de olho na Itaúsa em função dessa questão das ações da XP, né, que em breve a gente acredita aí que o Itaú vai fazer a cisão e vai entregar para os acionistas, né, para quem tem ações do Itaú vai receber direto essas ações, e para quem tem ações da Itaúsa, a Itaúsa vai receber essas ações, lembrando que a partir de outubro eles já podem começar a fazer a venda dessas ações, então a gente imagina, né, que para o final desse ano e para o ano que vem a Itaúsa já possa voltar a pagar dividendos maiores. Tivemos aqui a Klabin, né, pessoal, mais uma vez divulgando bons resultados, lucro líquido chegou a 421 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 3 bi do ano passado, e a receita subiu 34%, chegando a 3.4 bi. Alta da celulose ajudou, e alta também no preço do dólar, tá. Lembrando que o balanço da Klabin não é um balanço tão fácil de se analisar, porque como ela tem receita em dólar, receita em real, custo em real, custo em dólar, né, fica um pouco sujo, principalmente em relação à questão do hedge, tá. Então a gente olha mais para a questão operacional da Klabin, lembrando que recentemente eles anunciaram mais investimentos para a Puma 2, é uma empresa que até dá resultados mais fortes na última linha, na parte do lucro, demora um pouquinho, e por isso mesmo que a Klabin, por exemplo, ela paga dividendos em cima do EBITDA, ela não paga nem em cima do lucro, tá. É uma empresa que a gente gosta bastante, né, tanto pelo mercado externo, que está bombando, né, a Suzano mesmo divulgou bons resultados operacionais, e o mercado interno, né, tanto que o mercado de papelão ondulado cresceu 13,5% agora em abril, e bateu novamente recordes, né, lembrando que o mercado de papelão ondulado interno aqui, a Irani também se beneficia, a gente gosta bastante do setor, e é um dos setores aí que o Brasil está mais bem posicionado, é o setor de celulose, tá. Soja e celulose são os setores aí que mais devem crescer, principalmente na China, tá, nos próximos anos. Tivemos o BTG Pactual, né, pessoal, com lucro de 1,1 bi no primeiro trimestre desse ano, um aumento de quase 52% em relação ao mesmo período do ano passado, todas as unidades de negócio em forte expansão, destaco aqui as receitas que cresceram 84%, chegando a 2,8 bilhões, e a captação de fundos, que chegou a 76 bilhões de reais no primeiro trimestre, e em termos de captação geral, o BTG ficou inclusive em cima da XP, tá. E existe ainda um prêmio, a XP tem múltiplos mais elevados que o BTG, então vale a pena para quem não tem uma ação do estilo do BTG, que é um banco de investimento, tem corretora, parte de gestão, enfim, vale a pena ficar de olho também no BTG, e o ROE fechou a 17% no trimestre. Nós tivemos aqui direcional também divulgando resultados, o lucro subiu 170%, chegando a 27 milhões, e a receita 42%, chegando a 414 milhões. É uma empresa de recuperação, recuperou bem aí nos últimos anos. Lembrando, pessoal, que esse setor que eles atuam, no caso a verde e amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, é um setor menos sensível à alta de juros. Então a gente viu boa parte das empresas de construção não subir mesmo, com os resultados subindo, porque a maior parte delas, principalmente as de média renda, as de alta renda menos, mas as de média renda, como por exemplo a Mitri, sofrem mais com o aumento da taxa de juros, e aqui como os juros são subsidiados, as empresas acabam sofrendo menos. Claro que tem que monitorar sempre a questão do custo, porque não adianta o juro não subir, mas o custo da construção subir demais, a gente viu o preço do aço subindo, o preço do cimento subindo, então para quem gosta do setor de construção, é importante monitorar isso. Nós tivemos aqui a Aura Minerals, pessoal, que reverteu o prejuízo, deu lucro de R$ 78 milhões, em torno de R$ 18 milhões, desculpa, o prejuízo que eles tinham dado foi de R$ 78 milhões no ano passado, reverteu para um lucro de R$ 76 esse ano, novamente bons números operacionais, tanto em ouro quanto em cobre, lembrando que eles devem dobrar a produção até nos próximos anos, acho que até 2024, 2025, e é uma empresa que vai pagar bons dividendos, inclusive no ano passado a gente tinha feito um vídeo falando de duas empresas que deveriam aparecer na listagem das melhores pagadoras de dividendos esse ano, nós listamos a Minerva, que pagou um dividendo gordo, mas que talvez não seja tão sustentável assim, os dividendos do longo prazo, e a Aura, que também já está na lista das melhores pagadoras de dividendos, mas essa sim deve ter um pagamento mais constante nos próximos anos. Tivemos a Alupar, pessoal, também divulgando fortes os resultados, o lucro subiu 52,8%, chegando a R$ 323 milhões, a receita subiu 23%, chegando a 1,6 bi. Os resultados da maior parte das empresas elétricas também muito fortes, só que o destaque ainda da Alupar foi a desalavancagem, o índice que compara a dívida líquida sobre o EBITDA, que estava em 1,8 vezes no ano passado, baixou para 1,6, e a Alupar, em breve, ela tem muito projeto em andamento, é outra empresa que deve pagar dividendos gordos nos próximos anos. Nós tivemos a Marfrig, pessoal, revertendo prejuízos, reverteu prejuízos de R$ 137 milhões no ano passado, por um lucro de R$ 273 milhões no primeiro trimestre desse ano, basicamente puxada por fortes resultados na Operação da América do Norte, lembrando que o grosso do resultado da Marfrig vem da Operação da América do Norte também, bons resultados. A mesma coisa a gente viu em JBS também, em Marfrig, o setor de proteínas, com exceção da Brasil Foods, que vê o resultado fraco. A Brasil Foods, apesar dela ter processados, enfim, ela é muito forte em frango, e o frango sofre muito, por exemplo, com a alta do milho, com a alta da soja, que acabou impactando diretamente os resultados. Então, de proteínas, a única que o pessoal aqui não gosta muito é a Brasil Foods. Nós tivemos a Sul América tendo queda no lucro, pessoal, o Covid impactou diretamente os resultados da companhia, só na parte de despesas assistenciais, chegou a R$ 384 milhões, além de pagamentos de R$ 30 milhões, com seguros de vida ligados à questão do Covid. Lembrando que só desde o início da pandemia, foram mais de 1.400 segurados que chegaram a óbito da Sul América. Já era esperado um resultado pior agora, que até foi compensado no ano passado, porque a sinistralidade no ano passado tinha sido mais baixa. Por outro lado, as receitas subiram, mesmo com um cenário adverso, subiram 5,3%, chegando a R$ 4,9 bilhões. E o setor de seguros, como um todo, cresceu bastante no primeiro trimestre desse ano. Então, a gente entende que é um ativo que está barato também a Sul América. Para quem gosta de empresas de qualidade, a Sul América está bem barata nesse momento. Tivemos a BR Distribuidora também divulgando forte os resultados. O lucro líquido subiu 110%, chegando a R$ 492 milhões, mesmo com algumas questões não recorrentes. O resultado veio bastante forte. E, além disso, a receita subiu 23%, chegando a R$ 26 bilhões. Apesar da nossa preferência por outros ativos aqui no setor de distribuição, como a COSAN, por exemplo, bons resultados da BR Distribuidora. E desde a privatização que a Petrobras fez, com a venda das ações da BR Distribuidora, eles vêm recuperando o mercado, vêm recuperando o market share. E, além disso, a BR Distribuidora também é uma boa pagadora de dividendos. Tivemos aqui Telefônica, resultados em linha e com o esperado. O lucro caiu 18%, chegando a R$ 942 milhões, mas mais por despesas financeiras e questão de depreciação. E o que a gente está de olho aqui, aguardando a decisão do CAD, para ver se a Telefônica, claro, e a TIM vão ficar com os ativos de telefonia móvel da Oi. E a outra boa pagadora de dividendos. Apesar de ser uma empresa que demanda muito capital intensivo, para investimentos é uma ótima pagadora de dividendos. É um ativo que também está barato aqui a Telefônica. Tivemos a Raia Drogazil, chegando com um lucro de R$ 188 milhões, uma alta de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que a empresa é a top do setor, e mostra porque é a top do setor. Quando a gente compara com os resultados de PagMenos, de MED, resultados bastante positivos da Raia Drogazil. Tivemos energias do Brasil também divulgando fortes resultados. O lucro subiu 83% no primeiro trimestre desse ano, chegando a quase R$ 500 milhões. E a receita subiu 5%, chegando a R$ 3,4 bilhões. Em termos de múltiplo, é uma das mais baratas do setor hoje, energias do Brasil. Lembrando, pessoal, que eles fizeram um programa grande de recompra de ações. Eles têm 10% das ações em tesouraria. Só do ano passado para cá, foi comprado 8,5% das ações que estavam em circulação. E que o mínimo de dividendos que eles vão pagar esse ano é de R$ 1. Outra ação aqui do setor de varejo, pessoal, a Lojas Renner também teve prejuízo no trimestre, assim como a boa parte das ações. No ano passado, a loja já tinha sofrido um pouco com a crise. Teve um lucro pequeno no primeiro trimestre de R$ 7 milhões. E teve um prejuízo agora de R$ 147 milhões, com a receita caindo 12%, chegando a 1,3 bi. Nós tivemos uma queda forte de vendas nas mesmas lojas, de quase 13%, que foi parcialmente compensado com boas vendas digitais, que tiveram alta de 173%. A gente já comentou algumas vezes, pessoal, achamos o setor barato, como eu comentei no caso da Riachuelo, mas as empresas estão um pouco atrasadas nesse processo de vendas online. Inclusive, o pessoal da análise aqui vê com bons olhos, por exemplo, a Renner comprar essa da Fit, ou alguma outra empresa que fosse bastante ligada ao e-commerce. Mas, como eu falei, vale a pena ficar de olho nesse setor. Magazine Luiza, pessoal, teve um bom trimestre novamente, um lucro de R$ 258 milhões. Também teve resultados não recorrentes, ligados à questão de provisões tributárias. E, mais uma vez, o online cresceu 114% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente viu o setor de varejo como um todo caindo, via varejo, Lame, B2W. Lá fora aconteceu a mesma coisa. Magazine Luiza também entrou nessa onda de baixa das ações nos últimos meses. Claro que pode pegar um pouco essa base de comparação maior, um pouco mais complicada de ter um crescimento tão grande em função do forte crescimento que nós tivemos no ano passado. E também em relação a essa questão de alta de juros, mas continua sendo uma das top do setor Magazine Luiza, pessoal. Tivemos aqui a Cirela, uma das melhores construtoras, talvez hoje junto com a Ezetec, a MRV, claro que mais encorpada a Cirela do que a MRV, do que Ezetec e Trisul, por exemplo. Teve resultados bastante fortes. O lucro líquido chegou a R$ 192 milhões, uma alta de 588% em relação ao mesmo período do ano passado. E a receita aumentou quase 90%, chegando a R$ 1 bilhão. Eles não tiveram problema nas obras. A gente viu, por exemplo, a Ezetec com problemas em algumas obras. Aqui não foi o caso da Cirela, um bom resultado da companhia. Nós tivemos BR Malls, pessoal. A gente já tinha tido na outra semana o Iguatemi divulgando resultados que são resultados ruins, negativos. Quando a gente olha o BR Malls, o lucro caiu 41%, chegou a R$ 76 milhões. A inadimplência subiu forte também. No primeiro trimestre do ano passado, era de 4,9%, subiu para 14% agora. E as vendas em mesmas lojas despencaram em 25%. De qualquer forma, levando em conta todo o cenário que a gente teve, tudo fechado. A gente já esperava virar 2020 para 2021 com os shoppings abertos. Isso não aconteceu. Mesmo levando em conta todo esse cenário, os resultados vieram até um pouco melhores do que a gente esperava, mesmo vindo negativos. E é outro setor que está muito barato. O setor de shopping centers, tanto na parte de fundos imobiliários, quanto na parte de ações. Mas o que a gente comenta sempre, que tem que ter um pouquinho de estômago para aguentar essa recuperação, que deve demorar um pouquinho para acontecer, mas está cheio de ativo barato no setor. Tivemos a Arezzo, pessoal, também divulgando fortes resultados. O lucro líquido subiu 15% no primeiro trídeo desse ano, chegando a 30 milhões. E a receita chegou a 500 milhões de reais, também com uma alta boa de 33%. Também outra empresa, que mesmo com a crise, vem crescendo forte. A gente espera que a Arezzo seja uma das empresas consolidadoras de mercado. Eles não vão parar com a aquisição da reserva. Tentaram comprar a ELEG, não conseguiram, mas devem fazer mais aquisições no futuro. Inclusive, a Arezzo foi uma das ações que a gente aproveitou na crise de 2020 para colocar em carteira, porque as ações estavam bastante baratas no ano passado. O Grupo Mateus divulgou lucro de 157 milhões, uma alta de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Bons números operacionais aqui, lembrando que eles inauguraram a primeira loja no Ceará na semana passada. Apesar da nossa preferência ser no pão de açúcar e na parte de atacarejo no açaí, é respeitável o trabalho que o Grupo Mateus vem fazendo. É uma empresa que deve crescer bastante também nos próximos anos. Tivemos a informação, pessoal, que o BNDES vai vender as ações que ele tem na Copel. Lembrando que o BNDES tem ações em várias empresas ainda, como é o caso da Copel, como é o caso da Tupi. E assim como eles já vêm fazendo com outras empresas, eles devem começar a vender esse portfólio de ações, acelerar a venda no segundo semestre desse ano. Até agora não teve nenhuma empresa que sofreu muito com essa venda de ações. Eu sei que o pessoal fica um pouco preocupado quando vem essa venda. Claro que vai depender também de quem é que vai comprar essa participação. Pode trazer um pouco de pressão no curto prazo, mas normalmente é positivo esse movimento. E para finalizar aqui, pessoal, eu quero trazer um destaque lá de fora, Disney, que foi uma das ações que caiu também nas últimas duas semanas. A receita líquida caiu 13% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Novamente, nós tivemos gastos em relação à questão dos parques fechados, que diminuíram 44% a receita. Porém, isso dificilmente vai acontecer esse ano, já que a retomada vai ser mais acelerada lá nos Estados Unidos, de abertura. A gente já viu jogos com torcida, enfim, e os parques reabrindo isso melhor nos resultados da Disney. O destaque negativo aqui ficou com a parte do streaming, que teve um crescimento menor do que o esperado. Ainda assim, o lucro líquido subiu quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, para essas empresas lá de fora, a gente espera um cenário mais positivo esse ano, com menos gastos relativos ao Covid. Eu sei que sempre tem essa questão que o pessoal fica preocupado, pô, Thiago, mas como é que eu vou montar agora uma posição em ações lá fora com o dólar? Enfim, a gente entende que é bacana ter um pedaço lá fora em dólar, seja através de BDRs, seja através de estoques diretamente lá fora. E para quem não quer, pessoal, ter a variação do dólar, tem fundos de investimento em ações que fazem esse hedge. A gente fica exposto só à variação das ações lá fora. Eu mesmo tenho esses fundos na minha carteira e nada impede que o próprio investidor não faça uma operação de hedge. seria comprar uma ação e vender contrato de dólar. Claro que é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer também. Quero só comentar mais uma vez antes de responder aqui as perguntas, deixar para vocês os nossos produtos. Pessoal, vou deixar os nossos contatos aqui na descrição. Vocês podem dar uma ligada para a gente no 433-9127. Podem mandar um e-mail para o contato arrobacapitalismo.com.br e quem preferir pode nos chamar direto no WhatsApp ali, pode mandar um áudio pode mandar uma mensagem que nessa segunda-feira o pessoal já responde todo mundo. Lembrando que nós temos o Top Fundos que são as recomendações de fundos de investimento incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações que são as recomendações de ações para o longo prazo. O Carteiras Capitalizo que é a parte de criptoativos, renda fixa, mais o Top Fundos mais o Invista em Ações que é para quem quer montar carteira diversificada de longo prazo. Inclusive, vocês podem encaminhar para a gente os seus investimentos. O Full Trader que é o produto que está em promoção, que tem estratégia de day trade, swing trade, opções, long short e também tem as recomendações do Invista em Ações e o completo aqui que são todos os nossos produtos, mas como eu comentei qualquer dúvida, vocês podem nos chamar direto aqui pelo WhatsApp ou dar uma ligada para a gente. Deixa eu só pegar aqui as perguntas, eu completo mais ou menos uma hora aqui respondendo vocês. O Inglêsão aqui comentou que os nossos vídeos são muito úteis aqui de domingo, obrigado. O Temis Tocles queria opinião sobre EQPA. EQPA é Equatorial do Pará, eu não sei muita coisa a respeito dela, eu sei que o pessoal acompanha aqui Equatorial, a única coisa que tem que cuidar dessas subsidiárias é que existe algumas que tem a possibilidade de fechamento de capital, não sei se é o caso aqui dessa da Equatorial Pará, em números é boa, acho que é uma empresa que tem 5, 6 bilhões de receita, é uma empresa grande, é uma empresa que está bem posicionada e o bacana da Equatorial é que ela pegou várias dessas empresas problemáticas e conseguiu com que essas empresas dessem a volta por cima, não à toa o pessoal da Light, o Ronaldo César Coelho, que é o irmão do Arnaldo, fez um trabalho fantástico de recuperação na Light, ele trouxe alguns executivos que eram da Equatorial também para trabalhar na reestruturação da companhia, em termos de gestão é uma ótima empresa e Equatorial. Deixa eu pegar mais aqui, vamos lá. O Thiago aqui comentou a respeito de Prio 3, Prio 3 é um ativo interessante, a gente prefere posição no setor de petróleo e empresas lá fora. Agora, se for para ter algum ativo que vai se beneficiar da alta do petróleo, a Prio 3 é um desses ativos. Lembrando que a Prio 3 é a antiga HRTP, que era uma empresa que teve uma série de problemas e basicamente hoje eles já estão operando só com poços maduros. o risco é baixo desses poços. Claro que ela tem o endividamento ainda elevado, eles têm reajustado essa questão do endividamento, daqui a pouco eles podem fazer até outra oferta de ações, não é de se descartar. E hoje o que seria muito ruim para a Prio? A mesma coisa que aconteceu no ano passado, que seria o preço do petróleo despencar. Se o preço do petróleo fica abaixo um ano, por exemplo, a Prio trinca, mesmo com o custo de produção dela baixando e mesmo com o red que ela tem. Esse seria o principal risco. Fora isso, é uma empresa que deve crescer bastante, já que não só a Petrobras como outras empresas aqui vão continuar vendendo ativos e a PetroRio se beneficia disso. E diferentemente de empresas como a 3R, ela já tem um histórico de execução, já passou por muitos problemas também, o que é importante, e está em outro momento. Vale muito mais a pena a Prio, por exemplo, do que Petro, pensando em preço do petróleo, ou mesmo em Enalta, que vendeu, basicamente ficou com um ativo só na carteira, não sabe exatamente quando vai voltar a crescer. Então, a Prio é um ativo interessante sim. A Pathy aqui, qual a sua perspectiva para a Rei, o Rumo? Rumo também divulgou resultados muito bons e é um setor que basicamente é um duopólio. a gente tem duas empresas que são fortes na parte de ferrovia, é a Vale e a Rumo, não tem mais nada. E quando a gente pensa que, principalmente o setor agrícola, o setor de commodities, é um setor que vai continuar crescendo, a gente tem uma perspectiva positiva desse segmento continuar melhorando nos próximos anos, até porque os preços estão elevados. Mesmo que o preço do minério caia, está alto. a gente viu na semana passada o preço do minério caindo, mas os estoques estão baixos na China, a produção está acima de 90% da capacidade de produção das siderúrgicas na China. Então, mesmo que o preço caia um pouco, o que é normal, continua elevado. Se a gente pegar soja, milho, boi, está tudo com preço elevado e a Rumo acaba se beneficiando disso. É um ativo que a gente acompanha há bastante tempo, inclusive na minha carteira foi uma das ações que eu mais ganhei dinheiro porque eles compraram, a COSAN comprou os ativos na época da América Latina logística, que foi uma empresa que quase quebrou. Então, a gente gosta, sim, e dessas empresas de logística, hoje é que está ficando mais redondinha e é a Rumo, é um ativo interessante. A Thais aqui perguntou de Vale 3. É, a Vale vai continuar divulgando bons resultados, foi o que eu comentei. No curto prazo, claro que depende muito da China, a China vai continuar crescendo, e não adianta achar que a China vai puxar crescimento de 6, 7, 8%, 9% ao ano com consumo. Eles vão continuar investindo fortemente. Dificilmente isso vai acontecer. E a China não tem muita alternativa, ou ela compra minério do Brasil ou da Austrália dos dois. Eles estão tentando mudar isso no longo prazo, mas no curto prazo não muda muito esse cenário. O que seria negativo? Seria uma baixa muito forte do minério porque a Vale subiu demais e o mercado pode olhar pô, mas peraí, subiu demais, mas é um ativo relativamente barato. A gente pega, a gente gosta muito da Ferbasa, por exemplo, gosta da Vale, a gente acompanha esses ativos de mineração no geral, não só de minério de ferro, e as empresas brasileiras aqui continuam baratas. E entre comprar, por exemplo, uma CSN mineração que a gente tem lá uma CSN que tem uma alavancagem muito grande, o pessoal aqui entende que valeria mais a pena comprar a Vale. Pode cair em função de ter subido demais e o preço do minério cai um pouco mais, mas a perspectiva da Vale é positiva. Alexandre Silva, faz swing trade, qual plataforma você indica para eu usar? Olha, Alexandre, depende do tipo de movimentação que você faz, depende da sua corretora. A plataforma que a gente usa aqui é o Profit Chart, mas dependendo da corretora que você usa, daqui um pouco a própria plataforma da tua corretora já pode suprir a tua demanda, mas a gente usa o Profit Chart. O Alisson aqui perguntou de AS Brasil e Congas para fim de dividendos. Sim, as duas são boas pagadoras de dividendos, AS Brasil, inexplicável a queda que aconteceu com as ações, não teve nada com a empresa que justificasse essa queda recente das ações e a Congas também é uma boa pagadora de dividendos. A única questão da Congas é que tem um float baixo, já que todas as ações praticamente estão com a COSAN, mas é um ativo fantástico também a Congas em termos de pagamento de dividendos. Se a gente pegar o ranking dos últimos 15 anos, a Congas está lá nos primeiros lugares. O Alexandre aqui perguntou da Expa 3, Espaço Laser. A questão da Espaço Laser é o modelo de negócios, porque como é um ativo novo, o que o pessoal da análise aqui fica em dúvida? Eles vão pegar o dinheiro basicamente para recomprar as lojas dos franqueados. Então assim, como vai acontecer esse crescimento? O modelo de negócios é interessante, a empresa vem crescendo também, mas imagina eu cresço com franquia, e depois a minha estratégia é recomprar as franquias. A gente viu o McDonald's fazer isso no Brasil, deu certo, mas demorou um tempo para isso funcionar. Então essa é a grande questão, a gente não gosta muito desses ativos novos em função disso, tem um modelo de negócio bacana, só tem que ficar de olho em relação a essa questão de compra de franquia. O que acho de soja e jales machado? Soja, não sei se o pessoal está acompanhando aqui, Felipe, jales machado é interessante, a gente gosta do segmento, é um segmento difícil esse de operar, a gente pega, a gente gosta da São Martinho também e gosta bastante da Cozã, que é a nossa preferida e já deixa o pessoal aí de olho no IPO da Raizem que deve sair ainda no segundo semestre. Fernando perguntou de Banco do Brasil, como eu comento, Fernando, a gente fez uma baixa de disposição nos últimos anos em grandes bancos, o Banco do Brasil está barato, isso aí é inegável, talvez junto com o Banrisul em termos de múltiplo, acho até que o Banco ABC estava barato também, mas acabou dando uma subida nas últimas semanas, em termos de múltiplo, o Banrisul e o Banco do Brasil estão muito baratos. Claro que toda essa questão aí de troca de comando, isso aí acaba complicando um pouco, vai chegando mais perto das eleições, mas a carteira do Banco do Brasil é bem defendida, já que eles financiam bastante para essa parte de instituições governamentais e para o agronegócio, a carteira de crédito é bem protegida. A gente prefere Itaú, principalmente exposição via Itaúsa, até por essa questão da XP ainda não está bem precificada, mas o Banco do Brasil está bastante barato. O Kleber perguntou da Alain de Treza, que eu vou ficar devendo, essa eu não conheço. O que você acha de fazer compra de ações de empresa com recuperação judicial com resultados positivos em 2021? Homologação da saída de recuperação judicial, Viver, Eternite e Eringer. Olha, a Viver, essas empresas de construção civil que estão em situação ruim, a gente evita acompanhar, tipo Viver, Gafisa, PDG, tudo bem que a Gafisa melhorou, Tecnisa, Elbor, Rossi, vou enfiar todo mundo no mesmo saco aqui e a gente evita, porque é um setor bastante complicado. Eringer também é bastante complicado, é de fertilizantes, é um setor complicadíssimo, ainda mais com o dólar do preço que está agora. Eternite já é um caso diferente, já é um caso bacana, a gente já acompanha mais de perto, eles mudaram o core da empresa, eles ficaram insistindo naquele negócio de amianto bastante tempo e foi o que eu comentei, a gente gosta bastante, Porto Belo, Eucatex, Duratex e Eternite são empresas aí que estão num ótimo momento, dessas três aqui Eternite o pessoal gosta mais. Boa noite, quando será a data para receber Amer3? Eu não vi a data ainda, William, eu acho que não saiu nada, quando isso aí a gente avisa, Centauro, por que eles não pagam dividendos, juros do capital próprio? Eu não lembro a última vez que eles pagaram, mas a Centauro é o que a gente comenta, tem duas questões, primeiro, que o pessoal da análise aqui comenta, é comunicação com o mercado, a comunicação com o mercado não é boa, mais uma vez, eles divulgaram o resultado do primeiro trimestre e falaram que a receita subiu 60%, mas a receita não subiu 60%, a receita da Centauro caiu 5% ou 6% e simplesmente eles colocaram os negócios da Nike lá, do nada surgiu no balanço, então assim, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente não gosta, esse tipo de comunicação com o mercado é uma coisa que não traz um bom sentimento, e no e-commerce é o que a gente comenta sempre, vai crescer, mesmo negócios mais nichados vão crescer, porque o e-commerce tem uma penetração muito baixa, agora, a Centauro tem um grande concorrente que é a Netshoes, talvez, como a Netshoes não tem capital aberto, eu sei que o Magazine Luiza tem, a gente acaba tendo menos informações, mas a gente já viu aí que o trabalho que o Magazine Luiza fez com a Netshoes é muito bacana, então, são essas duas questões, Netshoes e essa questão da transparência da Centauro com o Mercalda, que agora o SBF, o grupo SBF lá, que incomoda o pessoal da análise um pouco. O Josmar perguntou de Itaúsa, eu já comentei aqui de Itaúsa e pode dar uma olhada no vídeo que eu fiz na live, está aqui no nosso canal, Banrisul está no bom preço, está sim, Santos Brasil, Oi, Oi, tem que sair a venda dos ativos móveis, e fora essa questão de fibra, a gente vê que muita gente acha que só tem a Oi no mercado, é um setor que vai ser bastante disputado, então não garante que mesmo saindo a venda dos ativos que a Oi vai ter resultados bons aí no longo prazo, mas para quem gosta de ativos de recuperação, talvez, desde que eu comecei a investir, é porque a Oi ela juntou só empresas problemáticas, desde o tempo de Brasil, Telecom, Telemar, enfim, o histórico não é bom, mas dessa vez parece um momento mais propício para eles conseguirem se organizar, e Santos Brasil, bons resultados também, as exportações acabaram compensando a parte de importação, e isso deve continuar aí, a gente não imagina que vai acontecer queda de dólar e queda de commodities ao mesmo tempo, então acaba, o Brasil acaba se beneficiando da parte de exportações, a gente viu a balança comercial vindo muito forte, isso é positivo para Santos Brasil. O Daniel perguntou aqui se a ação da Gerdau ainda tem um bom potencial de crescimento, tem, claro que a margem hoje está um pouco menor de entrada, e para vocês terem uma ideia, pessoal, a Gerdau bateu semana passada retrasada, ela bateu a máxima que ela tinha batido em 2008, então vocês verem como a ação sofreu pela empresa ter sofrido, quem comprou na máxima de 2008 só agora, nesse ano, conseguiu recuperar os preços da Gerdau. a Gerdau é o nosso ativo preferido no setor, ela não tem a alavancagem que a CSN tem, e está mais bem posicionada que a Uzi Minas, que basicamente está, a Uzi Minas está crescendo pelo embalo, o setor está crescendo, a Uzi Minas está crescendo também, agora a gente tem que pensar se as coisas começam a piorar, e no longo prazo a gente percebe a Gerdau mais preocupada com o longo prazo, com a questão de grafeno, questão de vendas de materiais de construção, na parte de aços especiais para a venda para as empresas de energia eólica, então é um ativo que a gente gosta mais, fora a questão do posicionamento forte que eles têm na economia nos Estados Unidos, apesar dos resultados mesmo, a margem é maior aqui no Brasil, tem uma representatividade boa também nos Estados Unidos, a única coisa que a gente não pode esquecer é que é cíclico, é um setor bastante cíclico, mas como eu comentei lá no caso da Eternite, no nosso entendimento faz mais sentido ficar posicionado em empresas que se beneficiam da construção, como é o caso da Gerdau, que tem concorrentes fortes aqui no Brasil, como a Arcelor, sim, mas como é o caso da Gerdau, e também essas empresas, Eternite, Eucatex, faz mais sentido do que as empresas de construção. Resultados, o Flávio aqui perguntou de ABC, a gente gosta de ABC também, já é diferente dos outros bancos, basicamente o banco ABC trabalha com pessoa jurídica, ele pega pessoas, ele pega empresas ali de 2 bi, 3 bi de faturamento, que é um setor que está um pouco distante de ter um bom atendimento, se beneficia também com o aumento do crescimento do mercado de capitais. A única questão que eu vejo que o pessoal reclama do ABC é o controle, por ter controle estrangeiro do Arab Banking lá, mas a gente acha que é uma boa empresa e também é uma boa pagadora de dividendos. O Vinícius perguntou de resultados de Ferbasa vieram bastante positivos, tá, Vinícius? Tem a questão do Red ainda que está machucando um pouco os resultados na última linha, eu acho que foram uns 44, 45 milhões nesse trimestre ali que incomodaram nos resultados, mas o que a gente imagina é que o preço do ferro-cromo, ferro-silício vão continuar subindo, assim como o preço do minério tem chance de recuperar e que a mesma coisa que o Cardal, baixou um pouco a margem de segurança de entrada, mas é uma empresa que vai continuar crescendo e é bacana que a Ferbasa ela não tem um capex muito grande, a parte de investimentos que a Ferbasa precisa fazer não é muito grande, dificilmente a Ferbasa vai quadruplicar a produção dela, ela não deve investir muito nos próximos anos, então o que acontece? a empresa em momentos bons do ciclo como é agora ela paga bons dividendos e também cresce bastante em termos de lucro, uma ação uma empresa que a gente gosta bastante, inclusive eu fiz já um vídeo, dois, três vídeos nos últimos meses falando da Ferbasa porque na minha posição é a maior ação que eu tenho em torno de uns 8,5% do meu portfólio é na Ferbasa. Em relação à queda, eu sei que muita gente perguntou é a questão de mercado, pessoal, eu vi que ela caiu 7% na sexta-feira, a SLC foi a mesma coisa, divulgou resultado monstro no outro dia as ações caíram 9%, essas ações puxaram muito, Gerdau, Vale, Ferbasa, SLC, e aí é normal dar uma realizada mais forte nesses momentos de pânico. O Anselmo, que eu acho que ele perguntou de Grupo Matelo, eu já comentei, o pessoal perguntando de Sanepar, Sanepar divulgou resultados fracos também como era esperado, a gente não tem exposição nesse momento no setor de saneamento, porque a gente queria entender como ia funcionar a questão do marco do saneamento, e não só a gente, Itaúsa também já estava de olho nisso, não à toa eles compraram a posição na EGE ali, que já ficou com blocos lá na privatização da SEDAI, e o que a gente acha interessante nesse negócio é que a gente pega a EGE, por exemplo, que agora é a maior privada no setor, claro que tem esses riscos, a gente sabe que essas parcerias público-privada, isso aí pode ter o que eu brinco, casos de polícia federal que eu brinco sempre, mas é bacana pela questão da diversificação, não fica concentrado como a Sanepar fica concentrada, por exemplo, no estado do Paraná, a gente pega as elétricas, tem essa distribuição melhor, e aí quando acontece como o caso da Sanepar, agora a crise hídrica acaba não prejudicando os resultados, então a gente prefere o setor elétrico. Agora, a crise hídrica não é para sempre no estado do Paraná, em termos, as tarifas em algum momento vão voltar a subir de maneira mais pesada, aí claro, vai depender do próximo governador do Paraná, a gente viu como na época do Requião, por exemplo, ele ficou dois mandatos sem elevar a tarifa, isso aí pode acontecer, a gente não pode esquecer que é uma estatal, e teve a questão da crise também que impactou nos resultados da empresa, mas está muito barato, está muito barato mesmo, a Sanepar é a nossa preferida do setor, apesar da gente não ter recomendação de longo prazo, está muito barato. O Daniel aqui perguntou da CCR, CCR e Eco Rodovias também são empresas interessantes, vão participar desses leilões aí de aeroportos, vi que a CCR renovou algumas concessões também, são negócios que dão bastante dividendos, e o principal risco que é essa questão de governança, o mesmo caso que eu brinquei agora com a EGE, que é essa questão de polícia federal, a gente viu que já teve esses problemas aí na CCR, e isso está bastante dissipado hoje. Qual seria o principal risco? É ter intervenção, não pode subir o preço do pedágio, esse tipo de coisa, que hoje, pelo menos pensando, depende sempre de vontade governamental, vontade política, hoje esse risco está bem mais baixo. O Alencar, boa noite, vi sua live sobre opções, porém é muito complicado o tema, poderia fazer uma nova live? Sim, Alencar, a gente vai fazer, eu acho que na semana que vem, não essa semana, a outra a gente vai fazer uma nova live. Antônio e Gui, obrigado, eu que agradeço, boa noite. Tem ações da CSN Mineração, será que sobe depois que caiu? Pergunta do André. Os resultados vieram bons, André. A questão que eu sempre comento, que tem que ficar de olho na CSN, é a alavancagem da CSN, eu sei que não é a mesma empresa, mas o controlador da CSN Mineração é a CSN. Eles têm um ativo extraordinário que é a mina Casa de Pedra, que tem centenas de anos aí de reserva, mas a gente já viu no caso da Ambev, que eu já comentei algumas vezes, como é ruim ter um controlador alavancado. Isso que tem que ficar de olho. então a CSN está em um bom momento, não só por esforços dela, mas porque o minério está subindo para caramba. Se o minério não estivesse subindo para caramba, a CSN ia estar em uma situação muito parecida com a da Uzi Minas. Então essa é a questão. E o que pode ter impactado na semana passada, que eu vi que a Glencore acho que vendeu as ações que ela tinha entrado no IPO, acho que eles entraram com 2 bilhões, alguma coisa assim, no IPO da CSN Mineração e eles venderam essas ações na semana passada. Vamos ver aqui. O Paulo perguntou de Marisa, a gente acompanha que a gente acompanha a Marisa, não é das nossas preferidas no setor. Eu sei que eles têm reestruturado, mas é o que a gente comenta sempre, tem Renner no patamar de preço que está agora, complicado olhar para outras empresas, pelo menos é a opinião aqui do pessoal da análise. O SBS aqui comentou de PL de Magalu 200 vezes, é complicado olhar o indicador isolado, mas são PLs, é um PL bastante elevado, a gente tem várias dessas empresas que estão com múltiplos bastante elevados. A questão foi o que eu comentei do Banco Inter, tem, a gente pega, tem empresas como a Apple, Google, que são empresas que têm múltiplos elevados, ou até mesmo o caso do Magazine Luiza, mas são empresas que entregam, tem resultado na última linha. E tem empresas que têm o PL bastante elevado, como é o caso do Banco Inter, então, que é bizarro, mas não entregam na última linha. Claro que isso é o perfil do investidor. A gente entende que, por exemplo, no setor de varejo, e-commerce, principalmente lá fora, tem oportunidades muito boas. Na China, por exemplo, a gente tem ativos que caíram bastante, Alibaba, JD, tem outras empresas que estão com bem menos, com PLs bem mais atrativos, e talvez com possibilidade de crescimento até maior do que as empresas aqui. E não dá para esquecer que a gente está na parte boa do ciclo, pessoal. Principalmente quando a gente olha em varejo, tem que ver como essas empresas vão atuar quando o mercado não estiver bom. Agora está bom para o Magazine Luiza, e quando não tiver, como é que a empresa vai operar? A Renner, a gente já tem um histórico diferente, a Renner a gente já viu, mesmo com a economia não crescendo, a Renner conseguindo segurar as pontas. Então, a gente tem que separar isso também, tem que imaginar que nos últimos três, quatro anos, boa parte das empresas vem crescendo muito mais pelo mercado do que por méritos, vamos dizer, das companhias. Então, a gente tem que pensar também no momento ruim como as empresas iriam se comportar. Por isso que eu comentei da Usiminas, a gente entende que a Usiminas está no momento bom, mas porque o mercado está no momento bom, diferente da Gerdau. Então, a gente tem que separar isso aí também. O Juliano aqui perguntou da Camil, prazo de seis meses voltar a subir. É, Juliano, é complicado falar em prazo, eu acho até engraçado, às vezes o pessoal coloca em 12 meses, seis meses, não tem como saber, né, o quanto uma ação pode subir, quando ela vai subir, infelizmente, não tem como a gente saber, tá, isso aí é o, é o, é a questão da renda variável mesmo, tá, não tem como, não tem como a gente saber. Petrobras, eu comentei, WEG, o José que comentou de WEG, WEG, eu fiz uma, eu fiz um vídeo até falando a respeito, tá, José, a gente acha até que em termos de múltiplo aí já tá bem mais adequado, né, do que tava antes, né, e a empresa também, né, tem pouca coisa ruim, claro que a gente não pode esquecer que, pô, a WEG vende pra setores que foram, foram, muitos setores se ferrou com a crise, né, então tem muita empresa que postergou investimento, isso acaba impactando na WEG no curto prazo, né, não à toa, por exemplo, os estoques subiram, mas é coisa normal, não tem, é impossível uma empresa crescer todos os trimestres e não ter trimestre ruim, né, qualquer empresa, capitalismo, tem meses que vende mais, tem meses que vende menos, qualquer empresa, o mesmo que vocês trabalham aqui, acontece isso, né, mas com a WEG não tem nada de errado. O Nelson aqui perguntando de Eneva, é, Eneva teve essa questão, acho que tiveram alguns investidores grandes aí vendendo, a gente gosta de Eneva, apesar de não ter posição, a única questão da Eneva é que ela vai demorar para pagar dividendos, tá, é a única questão que ela se encaixaria mais numa estratégia de dividendos, e como a Eneva é antiga MPX, né, acho que vai demorar para pagar dividendos, mas o negócio da empresa é interessante sim, tá, o Douglas aqui pediu carteira de ações mais baratas, deixa eu pegar aqui só, deixa eu só, só, desculpa aqui pessoal, que eu acabei pulando, pulei aqui, sumiu aqui, mas vamos lá, AERIS, pergunta do Leandro, AERIS é uma boa empresa, líder, é uma das maiores do mundo, excluindo o China, como eu comentei já algumas vezes, a gente não tem a mínima ideia do mercado chinês, tá, de pás eólicas, é um grande ponto de interrogação, AERIS, teve essa questão de curto prazo que acabou impactando, que foi a venda das ações por parte dos controladores, né, isso ali pegou muito mal antes do período de lockup, o banco, os bancos que coordenaram a oferta, permitiram essa venda, acabou ficando chato pra caramba isso, né, tanto que eles mudaram agora, eu acho que saiu o Alexandre Negrão e vai entrar um outro CEO na empresa, tá, mas o negócio é legal, a questão é só falta de histórico e ela tem a receita muito concentrada, né, a gente já conhecia AERIS por causa da WEG, né, a WEG é cliente deles, mas, mas, como empresa é bacana, só falta um pouco de história, histórico aí, tem essa questão aí da concentração da receita. CCR, eu comentei, Ering a gente gosta, tá, Alexandre, mas bate sempre naquela questão, tá, a nossa grande questão no setor varejo de vestuário é a Renner no preço atual, né, Renner pra gente tá muito barata, então o pessoal não tá olhando muito pras outras, tá, o Eduardo aqui Paranapanema, a gente não acompanha muito, tá, Eduardo, de cobre, o que a gente gosta que tem uma participação na receita é a Aura, né, Paranapanema, acho que ainda tá em recuperação judicial, né, Bid, eu já comentei, Trisul, Trisul saiu do índice Bovespa, eu não vi que tinha saído alguma empresa do índice Bovespa, tá, Marcelo, vou dar até uma olhada, eu nem me lembrava se Trisul fazia parte do índice, em relação a essa questão de índice, pode ajudar um pouco, no curto prazo pode, a gente viu a Ferbasa, entrou em alguns índices ali, pode dar uma puxada, mas isso aí não sustenta, né, isso aí não sustenta alta, pode ter baixa num dia, porque tem esses índices passivos, ETFs, que em um determinado período eles vão ter que vender ou comprar ações, mas isso não sustenta alta, tá, TRPL, dividendos vão diminuir em 2025, é, pergunta do Lucas, eles vão perder receita a partir de 2025, tá, mas tem perspectiva boa, talvez a empresa até lá consiga compensar isso, tá, a Karina perguntou de Taesa, a gente gosta bastante, né, de transmissão para a gente é melhor da Taesa, claro que essa questão do IGPM, o resultado veio muito forte, né, muito forte mesmo, apesar de, o resultado financeiro sofreu um pouco agora no primeiro trimestre, mas é uma boa pagadora de dividendos, e talvez essa puxada maior dela aí, essa possibilidade da venda da Semig, a Semig vender a Taesa, né, que deve acontecer, a gente, o mercado não esperava essa venda, a gente já esperava que saísse até o ano que vem, né, porque foi um bom teste para a Semig e a venda da Light, né, era muito mais complicado vender a Light, do que vender a Taesa, né, e a Semig tem outros ativos para vender, mas tem aquelas usinas, aquelas coisas que é um rolo desgraçado, a Taesa é mais fácil deles venderem, né, e claro, se eles vendem, por exemplo, uma ISA, poderia lá no futuro a gente ter, juntar a transmissão paulista com a Taesa, por exemplo, que seria bem interessante, tá, mas eu até vou fazer um vídeo de novo aí, quando a gente tiver novidades a respeito, e se Taesa está cara, ela aumentou, a energia do Brasil hoje está mais barata, claro que são ativos diferentes, né, com essa alta aí da Taesa acabou puxando, né, os múltiplos, um pouco, tá, mas a gente acha interessante ter carteira. Andy ou Taesa, pergunta do Rudi, que a gente gosta das duas, tá, Copé eu comentei, Wegg eu comentei, AERIS, Centauro, Sanepar, Banco Pan, a gente gosta bastante do Banco Pan, né, inclusive, pergunta do Lucas aqui sobre o Banco Pan, tem uma possibilidade do BTG comprar o Banco Pan e tirar o Banco Pan da Bolsa, né, e normalmente tem um prêmio em relação ao que está valendo no mercado, não sei se faria tanto sentido assim, o Banco Pan continuar com ações na Bolsa, o BTG com ações na Bolsa, sendo controlador, enfim, tá, mas é um ativo interessante também, né, e para quem gosta do IRB, até foi uma pergunta aqui que eu pulei, né, sobre o IRB, tá, talvez o IRB trilhe o mesmo caminho do Banco Pan, né, o Banco Pan teve aquela questão das fraudes contábeis, né, na época ainda que era o Silvio Santos e a Caixa, posteriormente entrou o BTG, demorou, mas eles conseguiram recuperar, né, eu vi até que, eu estava até comentando, eu vi esses dias a propaganda lá com a Jojo Todinho, eles são bons na parte de consignado, na parte de financiamento, é um banco bem interessante sim, tá, Marco Polo, pergunta do Edson, Marco Polo o problema é que não é um reloginho, né, Edson, então assim, Marco Polo, a gente não vai ver sempre a receita crescendo, sempre o lucro crescendo, claro que a crise pegou no meio da Marco Polo, diferentemente da Randon, para quem conhece o Polo Metal Mecânico lá de Caxias, a Marco Polo sofreu mais, né, não só aqui no Brasil, lá nas operações lá fora também, e o resultado só não foi pior, porque a Marco Polo, ela tem um programa chamado Caminhos da Escola, que é um programa do governo federal, para a renovação da frota escolar, então eles já iniciaram o ano aí, com bastante pedido em carteira, tá, é uma empresa boa, a gente acha que tem outras mais interessantes, a Metal Leve, por exemplo, no Metal Mecânico, veículos, enfim, todo esse segmento, a gente acha mais interessante, mas é uma empresa que está barata também, tá, e a pergunta ali sobre IRB, né, a gente tirou a restrição que nós tínhamos sobre IRB, o ano passado a gente deu recomendação de venda, quando começou a dar toda essa confusão, em termos, o que a gente tem que olhar hoje, pessoal, operacional, operacional do IRB está bom, mas até dar lucro decente, vai demorar um pouco ainda, tá, nem saiu o resultado, o pessoal discutindo, ah, deu 50 milhões de lucro, era para ter dado 70, 80, isso não faz a mínima diferença agora, o que importa é o operacional, tá, enquanto não tiver o guidance, a comunicação da empresa, e fica um pouco mais redondinho, é difícil até a gente estimar quando o lucro vai, quando vai ter um lucro mais consistente, vamos dizer assim, traçando um paralelo com o Banco PAN, demorou mais de ano, né, para a gente conseguir ver que o Banco PAN ia se recuperar melhor, mas quando a gente olha lá na primeira linha, né, a receita do IRB, a receita está boa, tá, e é uma outra empresa, né, pessoal, vejo muita gente comentando o IRB como se fosse a mesma empresa do ano passado, não é, mudou todo mundo, tá, mudou todos, é uma empresa completamente diferente, tá. BID, BID eu já comentei, tá, assim, chegar o valor que vale, depende do quanto cada um acha que vale o BID, né, em termos de múltiplo, é absurdo, né, enfim, é um ativo para quem gosta de comprar crescimento, né, para o nosso perfil, a gente fez uma operação de curto prazo no BID, na semana retrasada, eu acho que foi, swing trade, mas dificilmente é um ativo que a gente, que o pessoal da análise colocaria em carteira, né, porque a gente tem dúvidas se o Banco Inter vai entregar um resultado gordo, lucro gordo, né, isso a gente tem dúvidas, tá, tá, Goal pode ser longo prazo, ela é a holding, assim, Célia, a gente não tem restrição, porque antigamente, a holding era a Goal, e a gente tinha outros ativos, né, tinha, por exemplo, o Banco Gerdau, aí um dos ativos operacionais era o Banco Gerdau, e tinha a GGBR, hoje, o único ativo operacional que a Goal tem é a GGBR, até, quem sabe, aí, no longo prazo, eles não dão uma ajustada nisso aí, não deixem uma ação só, tá, é que tem um descontinho ali, é mais barato comprar a Goal, do que comprar a GGBR. Lidira, que podemos esperar retomada, a gente acompanha a B2W, tá, é a segunda maior hoje, né, se a gente pegar hoje de e-commerce, maior disparado no Brasil é Mercado Livre, né, aí depois vem o Mundo Americanos, né, que a gente brinca, B2W, Shoptime, enfim, Americanos.com, tá, a gente gosta da empresa, apesar que B2W não dá dinheiro, tá, não dá dinheiro, mas é uma empresa que está bem capitalizada, né, é uma empresa que ela não dá dinheiro justamente porque eles estão comprando cliente, é isso que eles querem, eles querem crescer nesse momento a base de cliente, então, a gente gosta disso. O que a gente não gosta? Tem algumas complicações para comprar, para quem já comprou em Americanos.com, a própria B2W já deve ter percebido que tem alguns problemas, tá, o sistema deles está um pouco abaixo em relação a outras empresas, a gente acha que está muito devagar em termos de aquisição, não pode esquecer que Americanos e B2W fizeram IPO no ano passado, estão com dinheiro, já tinham que ter feito aquisição, isso eu acho que frustrou um pouco o mercado, e a outra questão foi essa reestruturada que Americanos deu, né, então, claro, eu tenho inveja boa lá do Jorge Paulo Leman, o cara é bilionário e tudo mais, mas é impressionante como a 3G na hora da governança, eles sempre dão uma derrapada, né, quando a Ambev migrou todas as ações preferenciais para ordinárias, por que eles já não entraram no novo mercado, né, tem umas coisas que não dá para entender, então, o pessoal da análise aqui não entendeu por que eles não deixaram tudo num código só, por que não ficou só B2W e todos os ativos embaixo, não, eles fizeram a Americanas, entregou os ativos para a B2W, aí as lojas americanas ficou com a Amer aí embaixo, né, e aí quem tem a loja americana vai receber essas ações da Amer 3 também, tá, então, assim, por que já não simplificou essa estrutura como a COSAM fez? Talvez isso tenha desfavorecido um pouco mais as ações em relação a outras companhias, tá, BB Seguridade, aqui o José perguntou, BB Seguridade já era esperado divulgar resultados mais fracos no primeiro semestre desse ano, tá, a gente, o ano passado a empresa sofreu com a questão do IGPM, né, principalmente com aqueles planos mais antigos, o IGPM descolou total do IPCA, não foi bom para os resultados, teve essa questão do Banco do Brasil, né, mudança de comando no Banco do Brasil, isso acaba impactando também, apesar de que a gente, o que a gente gosta da BB Seguridade? Que todos os sócios dos negócios da BB Seguridade têm um sócio privado também, então isso mitiga um pouco esse risco de ingerência, mas que pode acontecer, e BB Seguridade cresceu menos do que a média no setor agora, o setor dos seguros cresceu mais do que a BB Seguridade, tá, mas no segundo semestre a gente já espera aí resultados melhores. O Alain Delon aqui perguntou de Lupatec, nossa, essa eu não acompanho, nossa, eu vou ficar devendo, eu sei que eles estão brigando, acho que deu 43 ou 42 milhões de reais de prejuízo, eu sei que eles estão brigando para sair da recuperação judicial, mas a outra vez eu lembro que teve muita gente que perdeu dinheiro com o Lupatec, né, quando deu a descoberta do Poço de Tupi lá em 2007, nossa, a Lupatec era a queridinha da Bolsa, né, era, claro, não tem nada a ver uma ação com a outra, mas na época era que nem a AERES, nossa, é energia, energia eólica, tudo de bom, não sei o quê, e com a perspectiva naquela época que a gente tinha de investimentos da Petrobras fazer, né, a Lupatec era a empresa, e eu não sei se de lá para cá deve ter caído uns 95, 96% das ações, mas eu não acompanho muito não, tá. Itaúsa é modinha ou tem fundamentos, pois o dinheiro ali só se perde? Não, Itaúsa é uma boa empresa, né, Caio, a questão é que Itaúsa depende de resultados de Itaú, né, e Itaú está entregando resultados um pouco piores do que o esperado, né, a gente não pode esquecer que teve a crise, né, na adimplência, aumento de provisões, o próprio Itaú foi uma determinação do Conselho Monetário Nacional, assim como os outros bancos, teve que diminuir pagamento de dividendos, que talvez seja o principal atrativo, sempre vem esses umzumzum para aumentar impostos em relação a bancos, e uma coisa que a gente tem que fazer é separar a ação da empresa, né, porque tem muita gente que olha a ação e vê que a ação não está subindo, e aí parece que a empresa não está entregando nada, né, o que não é o caso de Itaúsa, ela está entregando, tá. Agora, a Itaúsa não é uma holding, e até vale a pena olhar essa live que eu fiz, porque muita gente imagina que está comprando Itaúsa e tem uma participação grande de Duratex, Alpargatas, NTS, não é verdade, a participação hoje é banco, ela depende do resultado do Banco Itaú, tá, então para quem gosta dos negócios de Itaúsa, talvez valha, ah, eu tenho 100 reais para colocar, ao invés de colocar 100 reais em Itaúsa, coloca 33 em Itaúsa, 33 em Alpargatas, 33 em Duratex, por exemplo, daí quem sabe pode aproveitar um pouco mais, mas a empresa é boa, tá, o que tem acontecido é que a ação não tem acompanhado, e a gente imagina que quando os resultados de Itaú melhorar, Itaúsa volta a pagar dividendos melhores. WEG é uma boa pagadora de dividendos? Pergunta do OEL aqui, o ROEL, não sei como é que é o nome dele, desculpa se eu falei errado. Não, ela laga dividendos, né, mas a WEG vai pagar sempre o mínimo, né, porque ela é uma empresa que depende de crescimento, ela vai crescer, ela tem fábrica do mundo todo, não é uma empresa que quer crescer, então ela vai pagar menos lucro, né, e vai crescer mais. Agora, se pegar as primeiras ações lá que eu comprei de WEG, hoje eu tenho o Hildon Costa elevado, mesmo ela não sendo uma boa pagadora de dividendos, a gente tem que pensar no longo prazo. A WEG vai aumentar o lucro dela? Vai. Então, se eu comprar uma ação hoje, pode ser que daqui a 10, 15 anos, eu vou ter um Hildon Costa de 15, 20%, o que seria interessante. A mesma coisa, Itaúsa. Claro que agora a Itaúsa não está bem em função dos resultados de Itaú, mas tem as primeiras ações lá que eu comprei, se eu pegar o Hildon Costa, que é o retorno em relação ao preço que eu paguei, tem ação que vai dar 50, 60% de retorno, só que a WEG vai pagar menos porque ela precisa mais dinheiro para crescer. O JH, motivo de Ferbasa, não teve nada, é questão de mercado mesmo. Irba, eu já comentei, o Manuel aqui perguntou de Santander. O Santander foi, inclusive agora, com os resultados dos bancos, eu acho que agora foi o quarto ou quinto melhor pagamento de dividendos na história dos bancos puxado pelo Santander. Porque o Santander, inclusive o ano passado, a gente fez até um vídeo, que o mercado até estava questionando que o Banco Santander foi o banco que tinha feito menos provisões. E quando a gente pega a carteira do Banco Santander, é a mais agressiva. O Santander, por exemplo, é muito forte na parte de financiamento de veículos, que a gente sabe que é um mercado muito mais arriscado do que o Banco do Brasil financiar o agronegócio, por exemplo. Então, como eles fizeram menos provisões, eles já pagaram mais proventos agora. É um banco ok também. O Ricardo aqui perguntando de bife, se está barata. A gente gosta de bife, sim. O pessoal gosta de bife, gosta de JBS, gosta de Marfrig, apesar de bife ser a nossa preferida. Até quando eu comentei ali de Brasil Foods, o que a gente gosta menos é a Brasil Foods em função dessa questão da participação muito pesada do frango nos resultados. E com as commodities subindo desse jeito, impacta muito nos resultados. A única questão de Minerva, como das outras empresas, e Minerva não tem essa parte de processados, como tem as outras, é que o melhor momento do ciclo é agora. A gente imagina que vai continuar melhorando, sim, mas é o melhor momento. Então, talvez, isso possa impactar um pouco aí no curto prazo, mas é uma empresa interessante. Itaúsa pode se transformar na Berkshire Hathaway? Assim, no futuro pode, mas foi o que eu comentei. O resultado de Itaúsa é Itaú. A gente pega a Berkshire Hathaway, por exemplo. A participação da Apple é a maior na carteira de ações? Sim, acho que deve estar uns 40%. Não lembro se está tanto assim. Mas a carteira de ações representa na Berkshire Hathaway menos da metade dos ativos. Então, a Berkshire Hathaway não tem uma participação tão grande numa ação só, no total, como tem o Itaú. Hoje estaria muito mais para a CSN ser uma holding diversificada de negócios, CSN não, desculpa, a COSAN, do que a Itaúsa. Mas, no longo prazo, a Itaúsa atende, sim. Mas aí é um longo prazo mesmo. Quanto tempo vai demorar para eles conseguirem juntar negócios que dão mais dinheiro que o Itaú? Perto do Itaú, todo mundo é pequeno, pessoal. O Pargatas é grande, é, mas perto do Itaú é um pinguinho. Então, isso pode acontecer, mas demora. O Tiago aqui, o que esperar de movida a médio prazo? Olha, o setor como um todo, Tiago, é um setor que está muito bem. A gente viu uma mudança estrutural, que a gente percebe que as pessoas alugam carros, as pessoas compram carros das empresas de aluguel. Essa questão do Uber também ajudou. As empresas também com aluguel de frotas. Então, essas companhias, elas estão muito bem posicionadas. A gente não imagina que mesmo que saia a junção da Localiza com a Unidas, que diretamente vai impactar de maneira negativa na movida. Em termos de preço de ação, pode impactar. Mas em negócio, não. Porque a gente imagina que não vai ter guerra de preços. Porque o mercado tem bastante para crescer também, e basicamente são três empresas. A parte de gestão de frotas é mais fragmentada o setor. Mas o segmento de renta car, as três mandam no setor. Tem coisa para consolidar, mas já é mais concentrado. E a parte de vendas de seminovas, eles estão crescendo bastante. Olha, eu imagino que já deva estar uns 10% a participação de mercado das três em vendas de seminovas. O que teria de risco? Mudança de legislação, porque as empresas têm subsídio para comprar carro das montadoras. Mas o que a gente imagina que não possa acontecer é porque a indústria automobilística já está capengando. Já está bem abaixo do que estava lá em 2013, 2014. Talvez tenham sido os melhores anos aí. Dificilmente a gente vai voltar ao que era isso, ou vai demorar. Então, dificilmente algum governo tiraria esses subsídios, porque daí ia dar no meio da receita das montadoras. A segunda questão é o aumento da concorrência, que isso vai acontecer, porque as outras empresas estão vendo essas empresas ganharem dinheiro. A gente já viu, Itaú vai entrar na parte de assinaturas, Porto Seguro já entrou na parte de assinaturas, as próprias montadoras vão entrar nesse segmento também. Só que vai demorar um pouco até elas serem competitivas, já que essas empresas já fazem há bastante tempo isso. Talvez o principal risco hoje das companhias é alta de juros, porque elas conseguiram ter uma alavancagem operacional grande com a baixa de juros, e elas estão trabalhando para desalavancar agora. Então, elas têm aumentado a receita, aumentado a EBITDA para desalavancar. E o ativo que elas compram é um ativo caro, é muito caro a Movida comprar um carro para colocar. Imagina se o juros sobe demais. Então, esse seria o cenário pior, uma alta da taxa de juros. Mas fora isso, tem mais coisas boas do que coisas ruins. Camil, já comentei, Vale, já comentei. O André que perguntou da IOSP. A IOSP sofreu para caramba também. Era uma empresa que ela estava já reestruturando. Ela já tinha o intuito de fechar algumas operações, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles aproveitaram a crise agora. O balanço horrível. Veio EBITDA negativo no último trimestre, no terceiro trimestre do ano passado. Tudo que tinha de ruim, eles aproveitaram agora para jogar. E devem melhorar os resultados. Até porque eles têm uma receita bastante diversificada em termos de localização geográfica. A única questão que nos incomodou um pouco na IOSP é que, principalmente no crescimento na China. Que a crise vai postergar um pouquinho o crescimento deles lá. Mas fora isso, a gente imagina que eles consigam recuperar. Colopar eu já comentei, BR Distribuidor eu já comentei, Marco Polo, Suzano, Wendel aqui. É, a questão foi isso aí. A baixa do minério acabou assustando um pouco o mercado. De uma forma geral, a gente teve uma queda generalizada e também a questão do dólar. Mas são empresas muito boas, tá? A gente não ficaria preocupado aí para longo prazo. E mesmo a Suzano, que tem uma alavancagem muito grande, já trouxe resultados mais animadores com a compra da fibra, em função da integração das duas companhias. E o preço da celulose deve continuar subindo, ainda está barato. O Francisco aqui perguntou sobre a Cristal Pigmentos. A Cristal Pigmentos, Francisco, eu até acho que eu fiz um vídeo dela falando a respeito dela também. É um ativo que a gente também tem posição via fundos de investimento de small caps. A grande questão da Cristal, a empresa trocou o controle, melhorou bastante, porque o controlador antigo, eu não queria saber da companhia, a Tronox, que é a maior empresa do mundo, que é a empresa americana, já vê com bons olhos a posição aqui da Cristal. A única questão negativa é que o minério, o insumo que eles utilizam, que eu esqueci o nome agora, eles já fecharam essa mina, tá? E eles vão ter que começar a importar isso. Então, eles vão ter essa parte do custo no curto prazo. No curto prazo não, porque eles ainda têm estoques, tá? Eu só esqueci, só desculpa, eu esqueci o nome desse insumo da Cristal, tá? Então, a grande vantagem é que a empresa vai deixar de ter 100% os custos em moeda local e a receita em dólar. Essa é a questão, mas é uma empresa bem interessante também, tá? Vale. Não precisa ser... O OEL, 2 milhões, é a quantidade de ações ON, PN, da Coppel... Ah, tem que dar uma olhada aqui, OEL, não lembro de cabeça. Tem alguma coisa para entrar na Metalúrgica Gerdau no lugar da Gerdau? Não entendi. IRB. Material básico. Pergunta do Alexandre, do IMATB, do... Olha, a gente tem uma posição de curto prazo nesse ETF. É que caiu tudo, né? Caiu o Suzano, caiu o Klabin, caiu o Siderúrgica. Daí o índice de materiais básicos puxou para baixo, tá? Se continuar caindo, aí essa semana a gente vai zerar, tá? Mineração, a Camila perguntou aqui, eu já comentei. Energias do Brasil também. Viveira, que o pessoal está perguntando, eu não acompanho, tá? Essas empresas que têm problema de setor de construção, a gente não acompanha. Quem comprar uma ação da Taesa amanhã recebe o dividendo? A Taesa fica a Ex-Proventos dia 19. Tem que dormir com as ações do dia 18 para o dia 19. Olha, no nosso entendimento, não faz muito sentido, tá? Comprar agora que já é conhecido o dividendo, mas sim, quem comprar amanhã recebe. Banco PAN, já comentei. Ouro é o grande negócio nos próximos 10 anos? A gente gosta da Aura. A gente tem algumas recomendações de reserva de valor para o longo prazo, em carteira diversificada, mas a gente gosta da Aura sim, né? Claro, se o preço do ouro cair demais é ruim, mas é uma empresa que conseguiu se reestruturar, está bem redondinha, vai aumentar a produção, tem a parte de cobre e também vai pagar bons dividendos. Eletrobras privatiza ou não? Olha, a gente sempre comentou que a ação dessas que estão no mercado, o mais chance de privatização era a Eletrobras, até porque eles poderiam utilizar parte desses valores para dar uma subsidiada aí no preço de energia para o preço de energia não subir. A gente não pode esquecer que, por exemplo, ano passado, boa parte das empresas aderiram ao conta Covid, né? O setor de geração, distribuição, sofreu muito com a crise, porque baixou muito o consumo, principalmente da parte industrial e mesmo pessoa física, né? Baixou o consumo, tá? Então, a gente imaginava que a Eletrobras poderia ter grandes chances de ser privatizado em função disso. Agora, tem que ver a forma que a Eletrobras vai ser privatizada, né? Como depende de vontade política, tem que esperar ser bem definido isso. Não é um ativo que a gente gosta muito, mas para quem acredita em privatização, talvez seja mais fácil. Os outros ativos podem ser privatizados? Podem. Petro, Banco do Brasil, Semig, Copel, mas a gente não, vamos dizer assim, se fosse que colocar em chance é 1% de acontecer isso, tá? Então, o pessoal da Nardes não acredita em privatização das outras empresas, mas da Eletrobras, sim. Porto Belo, já comentei, a gente gosta. Camila está aqui, rapaz, falamos. Prio, já comentei, tem bastante potencial, sim, tá? A gente prefere as empresas estrangeiras, mas para escolher uma nacional, PetroRio é a opção mais óbvia, né? E já comentei, viver... Pegue... Óxido de titânio, isso aí. Óxido de titânio... O pessoal perguntando de... Eric, eu já comentei... Cash não é um segmento que a gente acompanha muito, Amelius, né? Mas é o próximo aí que todo mundo comenta essa parte de cashback, né? É o que está mais bem posicionado, né? Muita gente nos pergunta sobre a... A Mosaico, por exemplo, né? Que também, eu acho que eles fizeram uma parceria com o BTG para fazer cashback, mas a gente acha que a Amelius é mais bem posicionada, tá? Nesse sentido, mas a recomendação a gente não tem. Chu é uma boa opção? Chu, sim, é uma boa opção, mas isso aqui, pessoal, Nova VEG, isso aí é muito difícil, tá, pessoal? Tem que cuidar para fazer essas comparações, né? Igual a Via Varejo. Ah, Via Nova Magalu? Pode ser que suba, né? Mas dificilmente uma empresa consegue... Dificilmente a Chu vai chegar no que é a VEG hoje, tá? Eu não apostaria esse meu dedo pequeno da mão aqui, né? Porque eu não uso muito ele, tá? Mas é uma empresa bacana também, né? Mas tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de comparação, né? Ah, eu vou comprar a Riachuela porque é mais barata do que a Renner. Tem que cuidar para comparar isso, tá? POSE 3, outra empresa que melhorou, né? E talvez a questão mais interessante da Positivo é que é complicado, é um negócio complicado, né? Também tem custo em dólar e receita em real e depende da economia. É bastante complicado. Tem a parte de licitações, que eles são fortes, ainda que boa parte da receita seja de computador e celular, mas eles têm aumentado bastante a participação na parte de servidores, Internet of Things, enfim, em linhas que têm a margem maior, tá? Mas é complicado, né? O ano passado foi o melhor ano em vários anos aí da Positivo em termos de resultado e mesmo assim eles deram lucro basicamente por créditos tributários, né? Mas é uma empresa que passou por uma reestruturação boa também. Cogna, é, Cogna, assim, traçando um paralelo com o IRB, a gente acredita mais na recuperação de IRB do que de Cogna, por exemplo, tá? Mas parece que não tem muito mais para onde piorar, né? Agora, tem empresas mais redondinhas, a Anima e a Estácio e a Dux, né? São mais redondinhas do que a Cogna. E claro, né, pessoal, a gente não pode esquecer que dependendo, né, vai que ganha o PT o ano que vem, possivelmente eles voltam com o Fies, né? Por exemplo, a gente tem uma recomendação na nossa carteira internacional, que é de uma empresa que administra os planos do Obamacare, né? Pô, entrou o Biden, era uma empresa boa de qualquer jeito, né? Mas a gente sabe que eles vão acelerar esses gastos nesse sentido, né? Então, uma empresa, essa empresa acaba se beneficiando. E seria bastante positivo para essas empresas de educação se tivesse um Fies da vida, porque foi um dos motivos que a gente saiu do setor foi quando o Fies terminou, né? Porque as empresas iam ter que competir no mercado mesmo e é muito complicado, né? Mas, aparentemente, não tem muito mais para onde piorar a Cogna, não. Brasil Foods eu já comentei. Metal Leve eu já comentei. No caso da Fibra, não existe uma tendência de diminuição do uso de papel no médio e longo prazo. A gente acredita que é o contrário. Cada vez a gente vai usar mais papel. É porque a gente pensa em papel só em jornal, em revista, essas coisas. Mas os chineses lá vão usar papel higiênico pra caramba, né? A gente vai ter uma mudança estrutural violenta nos próximos anos de sair plástico e entrar papel. Não é só canudinho que vai ser proibido. Vai ser proibido tudo que é coisa de plástico e o papel vai entrar no lugar. E fora a questão do e-commerce, né, pessoal? Quem está pedindo coisa pela internet vê a quantidade de papel que vem. Vem uma embalagem de papel em cima da outra, tá? Então, a gente acha o contrário. O consumo de papel vai aumentar cada vez mais. Oxo de titânio, cache, transmissão paulista. Não, assim, Tiago, o que eu comentei é que tem essa possibilidade, tá? Mas, assim, não é... Tem uma grande chance da Semig vender a Taesa esse ano e quem tem a preferência pra comprar é a Isa, que é o mesmo controlador da transmissão paulista, que é a empresa colombiana. Eu sei que eles têm problemas lá na Colômbia. Tem uma estatal grande lá que quer incorporar a Isa. O presidente da Isa, né, o responsável aqui no Brasil, disse que aqui vai continuar igual. Mas a gente sabe que tem uma situação complicada lá na Colômbia agora, em termos políticos, que tá dando um monte de manifestações, e a gente não sabe exatamente em que pé tá esse negócio lá, né, que seria essa incorporação da Isa lá, né? Aí eu não sei se seria a vontade agora da Isa fazer essa, exercer esse direito. Caso eles não exerçam esse direito que eles têm, daí um caso é um pouco mais complicado, né? Porque daí tem que ver em relação a questão de tag along ou não. Então, assim, a gente tá só conjecturando, mas é muito cedo. A gente não recomendaria ninguém comprar nenhum ativo, nem outro agora, nem transmissão paulista, nem Taesa esperando nisso. É muito cedo ainda pra gente tirar maiores conclusões, tá? Vamos lá. Abriu, já comentei. Pessoal aqui perguntando de Randon ou JSL. Pergunta do Anselmo. É, são empresas diferentes, né? A Randon é reboque, semi-reboque, né? Pra quem já viu um caminhão ali, aquela parte de trás ali, eles são donos da Frasley. É uma empresa que tem um histórico fantástico, né? Tem a vantagem de já ter passado, o Raul Randon já tinha passado o bastão já há algum tempo, né? Já teve renovação duas vezes aí do presidente da companhia. Foi uma empresa que tem um histórico, ela quase quebrou, né? Já teve recuperação judicial lá no início dos anos 80. É dona da Frasley que comprou a Nakata e sofreu bem menos porque como ela trabalha mais com veículos pesados, acaba sofrendo menos. Já a JSLG é logística mesmo, tá? É a líder, é a maior no Brasil hoje. Melhorou bastante em termos de governança, mas o pessoal acha mais interessante que isso se expor na Simpar, né? Que é a holding que tem as ações da JSLG e que tá o controlador, tá? O controlador, ele não tá na JSLG, ele tá na Simpar, tá? Mas são duas empresas interessantes. A Kraft Heinz pode se transformar na maior empresa de alimentos do mundo? Pode, né? Talvez a gente vá ver mais consolidação no setor. É só difícil porque hoje em dia, pra ter grandes consolidações mundiais, aí tem essa questão dessas barreiras antitrust, né? Então, é um pouco mais complicado, tá? Mas hoje eu acho que ela é a quarta ou quinta maior e é um ativo que tá barato também, né? Ela teve problemas contábeis, né? Mais uma vez aí o pessoal da 3G, né? O Jorge Paulo Lema até saiu do Conselho de Administração recentemente. E pra quem gosta de boa companhia, o Warren Buffett continua lá, né? Pessoal, uma das principais posições do Buffett. Então, é um ativo que a gente acha barato aí de ativos internacionais. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui, tá? Já ultrapassei bastante o tempo. Fico devendo sempre as perguntas. De qualquer forma, quero agradecer a presença de todo mundo. Não esqueçam aqui de utilizar o nosso cupom na compra do nosso produto Full Trader. E como eu comentei qualquer dúvida, vocês podem nos contatar aí por e-mail. Podem mandar o e-mail por contato arroba capitalizo.com.br Podem nos ligar ao 40039127 e quem preferir pode mandar, pode nos chamar no WhatsApp ali, pode mandar um áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço pra todo mundo aí, uma ótima semana e bons investimentos. Até mais.